Embora chova, vamos indo pro final da avenida, meu bem O parque nos chama para irmos juntinhos, passear no barquinho e lembrar Felicidade, encontramos aqui mesmo no parque, meu bem Ainda lembro o dia que eu te disse baixinho Ao olhar seu rostinho, vem a namorar Embora chova, vamos indo pro final da avenida, meu bem O parque nos chama para irmos juntinhos, passear no barquinho e lembrar 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 E lembrar